Alô Básico, Namastêji, Oasis Imaginário Por enquanto funciona de olhos fechados Por enquanto O recado é, nós devotos, nós Vastinavas Viemos aqui, nesse momento da Kaliúga, com o propósito definido Que é ajudar o processo de Shaitanya Mahaprabhu A estabelecer a Satyuga dentro da Kaliúga Na Satyuga todos eram extremamente ricos, felizes, vitoriosos Cheio de sucesso em todos os objetivos E a Satyuga vai ser estabelecida agora dentro dessa Kaliúga Que foi tomada pelo fracasso Pela discórdia Pela desarmonia Foi tomada pela violência Nós vamos interromper esse processo Não sou eu e você, a gente Satyuga dentro da Kaliúga Oh, Haribo, Prabu Se toca aí desse lance Esse é um recado pra Kadu Shaitanya Que tem a alimentação da Satyuga E é eleito, já foi eleito Ele é o ministro da alimentação Junto com a Flávia Os ministros da alimentação do Oasis Imaginário Existem partículas de ouro no ar, brother Pra mim, pra você, pra Flávia, pra todo mundo Certo? Somos nós Nós somos Cristo escolheu a gente Pra ser missão Fique esperto O Oasis Imaginário não é meu, cara O Oasis Imaginário é nosso Falou, Prabu? Se ligou na onda? Ó, você tá em alto paraíso Você sempre tá no alto paraíso Da atitude de alegria, cara Então Por isso que a lei da atração juntou a gente Riqueza, sucesso, vitória e alegria É nosso O direito de herança Porque a fonte A fonte É divina E I-li-mi-tada Haribo